Oi as meninas, oi os meninos, tudo bom com vocês, amores? Eu espero que sim. Tô começando esse vlog e hoje tá muito calor aqui em São Paulo, gente, olha como eu tô suada. Aí, coloquei os meninos pra tomar banho lá no canal, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deve estar de cueca, ó. Tô colocando o brinquedo, o carrinho pra jogar na água, né, Bélia? Dá oi no canal. Oi! Tô dando breve, varri, já varri tudo, já comprei aqui o ventilador, depois eu mostrei pra vocês. Porque o calor tá demais. Também tô editando vídeo ali no sofá. Aqui varri também pra vocês, mas já vou arrumar. Já lavei a louça, tá bom? Sim, menino, já vou. Tô enchendo aqui, ó. Preciso o menino tomar banho aqui. Dá oi. Oi. Caso que o calor tá demais, quem tá aguentando? Não! Porra! Oi! Tira! Não, tira! Não, tira! Não, tira! Não! A piscina é de pobre. Vai, Chaves, desce no barril do Chaves. Não dá não? Ai, grandão! Gente, eu tô separando a roupa pra lavar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a roupa dos meninos. Ali é a roupa de cama, mesa e banho. E aqui é a minha de meu esposo, mas só que eu tava olhando ali, a bandeira quebrou ali o negócio da água da encanação que meu marido fez aqui, soltou, ó. Agora eu vou ter que esperar ele chegar pra ele consertar pra mim, pra eu lavar a roupa na máquina. E aqui tem as peças íntimas que eu vou lavar primeiro, tá bom? Então eu divido tudo assim pra ficar melhor, né? Mais fácil. E aqui são uns panos de chão que eu tava batendo, já vou enxaguar e tô cedo agora, já vai no varal. Música 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 Batendo aqui as peças íntimas, ó. Pra depois enxaguar, na mão mesmo. Música 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 Dá pra esses panos de prato, gente, porque as nossas sujas são leves, panos de prato, panos de limpar a pia, né? Música Chega de brincadeira com água, menino. Eu vou sair. Não vai ficar doente. Adeus, mãe. Terminei de dobrar todos os paninhos de pia e também os de prato, gente. Agora eu vou guardar tudo, ó. Música Arrumei tudo aqui, as baguncinhas, coloquei, ó, os dois caixotes aqui, né? Um de brinquedo pro meu marido colocar a ferramenta de trabalho dele. Coloquei as bolsas aqui, a minha é de família da escola, né? Ficou assim, né? Esse é meu ventilador, que eu tenho há muito tempo, gente, da Mundial. Fui comprar um igual, só que de pé, né? De coluna que fala. Só que eu não achei. Então acabei comprando esse daqui mesmo, ó. Da Malore. Não sei se é muito bom não, já rasgou até a caixa. Comprei esse da Malore. Malore? Sei lá como é que fala, gente. É de coluna. Música Gente, meu celular descarregou agora. Eu coloquei aqui na tomada, ó. E agora eu vou editar vídeo, porque vai estar com o celular. Não tem mais como gravar mesmo, tá descarregado, né? Tá descarregando agora. Vou editar vídeo pra vocês ali, né? Se eu não fazer mais nada de vlog hoje, amanhã eu continuo esse vlog pra vocês, tá bom? Bom, amores. Sei, tio, bom dia. Quero te acordar. Eu não gravei mais nada pra vocês. Vou fazer café agora. Já arrumei minha cama, ó. Olha, gente, o Vigilão deu vontade. Ficou legal. Dá bom dia, Dereck. Bom dia! Dá bom dia, Fabinho. Bom dia. Arrasou. Deixa eu fazer o café agora. Dia grande. Dia bonito. Meu quadro tá sujo, eu tenho que fazer assim mesmo. Esse tipo de pão aqui, ó. A mais do que isso tá se pondo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, depois que eu cortei o frango, eu congelei por vários dias. Hoje eu resolvi assar ele, ó. Então eu vou ensinar vocês como eu vou fazer esse frango hoje diferente, né? Colocar um pouco de vinagre aqui pra tirar um pouco do amisco de frango, né? Depois eu vou enxaguar e vou começar a temperar e mostro pra vocês, tá bom? E aí Tchau. 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 Gente, depois de cortar aqui os temperinhos, né? O bacon, a linguiça e a cebola, eu, ó, lavei o frango bem com vinagre, escorri aqui nesse escorredor, né? Agora eu vou pegar, jogar na bacinha aqui vermelha e vou começar a temperar. Eu vou colocar sazão, gente. Eu não tenho sazão de galinha, então eu vou colocar de carne de massa mesmo. Não tem problema, dá um gosto muito bom. Vou colocar sabor a mi, de sal e alho, né? Pra ficar um gosto bom. Corante com mil. Vou colocar esse alho aqui, essa pasta que eu fiz de alho, ó. Eu fiz a pasta de alho com as cascas, que diz que faz muito bem a saúde, né? Usar as cascas do alho batida e vou colocar um pouco desse molho de salada, porque tem um monte de temperinho aqui dentro, ó, verdinho, vai ficar muito gostoso também. E vou colocar um pouquinho de molho, né? Ah, aqui eu tive, eu vou colocar também, gente, pra dar um gosto, né? Pra me embufar, tô usando. Aqui eu vou tomar daqui a pouco, gente. Gente, aqui também eu tenho, ó, salsa, tá? Que eu vou tá colocando, tá empedrada, empedrei pra não estragar, que tá estragando muito rápido, ó. Vou colocar esse tanto de salsa, deixa ele descongelando. Então, por enquanto, ó, vou despechar aqui, já lavei bem lavado, né? Gente, eu vou colocar, ó, todo esse negócio aqui, esqueci o nome do negócio. Baker, cebola e linguiça. Então, vou despejar aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a batata, gente, estiver fervida bem, estiver um pouquinho mole, eu vou descascar e colocar lá dentro do frango pra assar junto, tá bom? Gente, ui, vai caindo. Vou deixar aqui esfriar um pouquinho, depois eu vou cortar e jogar lá no frango. Manhã chegou aqui, dá oi, biga, biga. Oi, gente, tudo bem? Já tá melhor, né, gata? É, tá melhorando, graças a Deus. Dá bem. Ó, gente, eu coloquei um pouquinho de sal, assim, por cima da batata pra poder, ó, pegar um salzinho, né? Porque senão vai ficar frio de sal. Olha, gente, eu resolvi fazer uma farofa de cenoura também, porque tinha uma cenoura aí que tava murchando já. Então eu processei no processador ali, ó. Já fitei a cebolinha aqui, já tô fazendo aqui uma farofinha pra enterar. Bora comer, então. Tá na hora. Pega os pratos, Fabinho. Pai, tá ali, gente. Já tomou um banho, tá refrescando ali, né, Pai? É, tá aqui tomando a ventilação, que é a beleza aqui, ó. A área aqui, nas livres. É, tô sossegada aqui, nas partes. Bora almoçar. Bora almoçar. Bora. Bora. Gente, bora almoçar. Bora. Tá gostoso, Fabinho? Tá. E tu, Déi, que achou que tá bom? Sim. Nota quanto? Beleza. Então, as meninas e os meninos, ó, tô tomando sorvete aqui agora, jogando um bocado e uma pasta aqui dentro. Amanhã, mas só a gente também comendo, ó. Ó, gente, que delícia. Então, afinal, já o vlog, tá bom? Porque esse vlog já tá cumprindo, bom demais. Gente, se você gostar do vlog, ó, deixa o joinha pra ajudar o canal pra você, tá bom? E aí você se inscreve no canal se você for novo aqui no canal, tá visitando o canal. Então, ó, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Poco like!